Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE. A macro região dos vales, formada por quatro regiões de saúde, apresenta a maior ocupação dos leitos intensivos, superior à da região metropolitana. Os dados da tarde de hoje mostram uma lotação de 137,58%, de acordo com a oitava Coordenadoria de Saúde, a 27ª região registrou 18 óbitos por coronavírus entre 18 e 22 de março, o maior número desde o início da pandemia. Apenas o Hospital de Caridade e Beneficência em Cachoeira do Sul, entre os 12 municípios da 27ª região de saúde, tem leitos de UTI e ele está com 170% de ocupação. A cidade registra um total de 67 óbitos por coronavírus. Nós temos que combater a aglomeração, principalmente a aglomeração que vai chegar agora por causa da páscoa. Na UTI, nós temos 23 pessoas, 23 leitos ocupados, todos os leitos ocupados. Na enfermaria, nós temos 25 pessoas. Em relação ao óbito, apenas hoje foram três óbitos registrados por causa da doença. E o nosso atendimento para identificar essas pessoas, estão com Covid ou não, foram 95 pessoas. A nossa vacinação está indo bem, mas também o combate à doença tem que continuar evitando a aglomeração e mantendo todos os protocolos de distanciamento necessários. Uma idosa de 60 anos em Nova Prata, outro homem da mesma idade em Antônio Prado e uma mulher de 41 anos em Coronel Bicaco. Foram três mortes no interior gaúcho de pacientes da Covid-19 que aguardavam por um leito de UTI entre a noite de segunda e a madrugada de terça-feira. O coordenador de regulação da Secretaria Estadual da Saúde explicou a situação do momento. Não são casos pontuais. A gente já está vivendo essa situação desde o ano passado, que a gente tem óbitos de pacientes aguardando transferências para um leito de UTI. Evidente que se a gente estivesse numa situação ideal, todos, como a gente estava durante todo o ano passado, praticamente todos os pacientes iriam para dentro de uma UTI. Mas não é que esses pacientes que foram a óbito, que eles estavam desassistidos, que eles estavam sem atendimento, etc. Eles estavam com equipe médica, com respirador, com medicação, com acompanhamento, etc. Só não estavam dentro de uma UTI. Eduardo Elçade também falou sobre denúncias veiculadas nas redes e na mídia de supostas as regras da Central de Regulação de Leitos, que estariam determinando o fim da fila para alguns pacientes. Existem pacientes que são avaliados por um conjunto de critérios médicos que são priorizados em relação a outros pacientes. Priorizados por comorbidades, tendo ou não tendo, por doenças prévias, por o local onde ele está. A fila não tem critérios rígidos. Que nem eu ouvi, pacientes com mais de 60 anos é tirado da fila. Isso é um absurdo. Paciente com mais de 7 dias é mandado para o último lugar da fila. Ridículo. Nem existe o último lugar da fila. Então, são muitos critérios técnicos que foram reduzidos a algumas regras absurdas, que eu considero, inclusive, ofensivos aos profissionais de saúde que estão se dedicando 24 horas por dia para salvar a vida das pessoas que precisam. Ainda falando do interior gaúcho e a pandemia, depois de uma semana de lockdown, o município de São Francisco de Paula, na Serra, voltou nessa segunda-feira a permitir a abertura do comércio e outros serviços. A cidade foi uma das poucas a adotar o lockdown no estado, que inclui a proibição da circulação das pessoas. A retomada agora acontece em meio à redução de casos e da internação de pacientes com Covid-19 no município. E para nos trazer mais informações de lá, a gente fala agora com o prefeito Marcos Aguzoli, que vai começar nos contando, né, prefeito, acredito que deva ter sido uma decisão feita realmente de uma identificação de que a cidade estava no limite, né, tanto em termos de oferecimento de leitos, né, de condições de atender pacientes, quanto também em aumento de casos. Que avaliação que o senhor faz dessa decisão do lockdown agora, já passada uma semana, né, e no momento que a cidade parece já conseguir respirar um pouco mais tranquila, bem-vindo ao redação. Bom, boa noite, Fernanda. Na realidade, sim, foi uma decisão muito difícil, muito difícil mesmo, tá, não é assim uma coisa fácil também, não é, não foi uma decisão tomada, assim, da minha vontade, foi uma questão, uma questão muito técnica, muito conversada com os médicos, profissionais da saúde, com a nossa Secretaria da Saúde, acompanhamento também da questão dos números, como é que nós estávamos no município, e assim, o nosso município, graças a Deus, assim, tem números comparado com a região, disparadamente, na média, tá, respeitando o número de habitantes, etc., disparadamente melhores que muitos municípios aqui ao redor. Então, por que dessa decisão? Na realidade, que nem eu comentei, foi uma decisão difícil, uma decisão muito difícil, mas ao mesmo tempo uma decisão muito consciente e muito necessária. Por que disso? Porque nós temos assim, nós chegamos ao ponto do nosso hospital não ia ter mais como atender ninguém. Nosso hospital estava, começou com 5, 6, 7, 10, 20, 30 leitos de Covid, fora os de psiquiatria, fora os de outras comorbidades, e, em conjunto com o hospital, a gente conseguiu ampliar esses leitos, né, graças ao trabalho, o esforço coletivo, só que a gente precisou tomar essa medida para evitar que o município, alguém que pudesse chegar na porta do hospital, precisando de qualquer tipo de atendimento e fosse barrado, ou o hospital estivesse com a sua, como muitos acontecem em alguns municípios, que estão com a sua emergência, pensa bem, a emergência de um hospital fechado, a que ponto a gente chegou. E também sabendo que não existem leitos de UTI na região, eu mesmo estava escutando agora o programa de vocês, estava falando num outro município aí, ou no Rio Grande do Sul, não peguei bem a reportagem, que está com 158% da sua UTI, vamos dizer assim, capacidade. Então, tem muita gente aguardando na fila para um leite de UTI, das mais diversas idades, com os mais diversos problemas. Então, tu imagina o gestor de qualquer município, que é o responsável pela atenção básica, que é responsável pelo mínimo de atenção básica para os seus munícipes, a pessoa chegar no hospital e não poder ser atendido. E nesse período que a gente começou, o lockdown foi num sábado que a gente chegou ao número de 208 casos ativos, daí o gatilho do lockdown foi ativado, 48 horas depois começaria e começou daí, no caso, na zero hora de segunda-feira, dia 15. O gatilho. E nessa semana nós tivemos uma redução na curva, uma redução bem boa, nós tivemos a média de casos ativos por dia era a média de 40, isso baixou para uma média de 20, em questão de oito dias e também deu tempo do hospital criar mais esses leitos, de organizar esses leitos, tanto é que a gente chegou no pico ali de nós termos 35 leitos só no COVID. E graças a Deus, a gente teve assim uma notícia muito boa na segunda-feira, onde os nossos casos ativos baixaram para, de 208 baixou para 158, o número de internados também caiu, então a gente pôde decretar o fim do lockdown, acho que cumprindo a sua missão, claro que isso sempre vai continuar, esperamos não precisar mais tomar essa medida, graças a Deus a gente tem uma parceria muito grande com o nosso comércio, com nossas pessoas, dos profissionais liberais, toda a população, a classe das mais diversas entenderam, nos ajudaram muito, o próprio comércio não procurou furar, sabe, atender assim de maneira escondida, não, eles respeitaram e isso fez com que fosse um tempo praticamente recorde que a gente conseguiu sair do lockdown. Muita coisa temos para fazer ainda, temos, mas pelo menos a gente sabe que se por acaso uma mãe, um pai, enfim, alguém precisar levar o seu filho, alguém, algum familiar no hospital, o mínimo de condição está ali à disposição para as pessoas da nossa cidade, do nosso município. Perfeito, obrigada prefeito pela sua manifestação, o senhor nos trazendo notícias daí e muitas vezes aqui durante a semana a gente entrevista, a gente fala com especialistas que defendem o lockdown e é bom a gente ter um exemplo para trazer também essa informação e a gente fica feliz que tenha tido um nível de adesão bem alto, eu agradeço muito ao senhor Marcos Aguzoli, prefeito de São Francisco de Paula por nos atender, eu sei que o senhor deve estar trabalhando muito aí como toda a equipe, desejo aí que o município consiga atender a todos e muito êxito nesse trabalho que é tão difícil, obrigada pela entrevista hoje. Eu que agradeço, pode ter certeza, não que eu seja a favor do lockdown, quer deixar bem claro, não somos a favor, mas foi uma medida necessária, correta e que graças a Deus deu resultado com a colaboração de todos, a sociedade e todos ajudaram bastante e se Deus permitir, nós não vamos mais precisar chegar a esse extremo e São Francisco de Paula vai continuar sendo conhecido como o próximo destino, um lugar bom de se viver, um lugar que acolhe bem os turistas, que é um lugar que vem de saúde e vem de dignidade e respeito para toda a sua população. Um abraço a todos vocês. Obrigada, prefeito. Chegou a hora de atualizar os dados da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. São mais de 809 mil casos confirmados de Covid-19 já registrados pela Secretaria Estadual da Saúde. Já o total de óbitos é de quase 17 mil e 800. Nas últimas 24 horas, foram mais de 8 mil e 300 casos notificados e 249 mortes. O número de pessoas em acompanhamento reduziu para cerca de 29 mil e 500. E a ocupação de leitos nas UTIs também teve uma leve queda, mas ainda está alta. A taxa é de 105,3%. E começou hoje em Porto Alegre a vacinação para idosos a partir de 72 anos e dos profissionais liberais da área da saúde com 55 anos ou mais. Para os idosos, a partir de 72 anos, a aplicação ocorre em 33 unidades de saúde e 3 pontos de drive-thru. É preciso apresentar documento de identificação com CPF e comprovante de residência na capital. Já os profissionais liberais com 55 anos ou mais recebem a vacina em 20 farmácias desabilitadas. Eles devem apresentar cópias do comprovante de residência, registro profissional e autodeclaração de profissional de saúde habilitado a receber a imunização. E a Prefeitura de Porto Alegre confirmou para a próxima sexta-feira o início da imunização dos idosos a partir de 71 anos. Informações sobre os locais de atendimento e os documentos necessários estão no site da Prefeitura da capital. O tempo, nesta quinta-feira, fica firme só na região metropolitana e em parte do litoral norte. Confira na previsão. As pancadas de chuva devem começar à tarde em quase todas as áreas. O calor durante o dia deve ser mais brando. No sul e na serra, as temperaturas ficam relativamente amenas. Na região metropolitana, ventos fracos. A umidade relativa do ar chega a 79%. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 32 graus. Variação entre 18 e 29 em Bagé. No município de Bom Jesus, os termômetros irão dos 17 aos 25 graus. E agora a cultura. O documentário Janelas da Quarentena fala de 15 famílias que moram em diferentes cidades e países e que relatam como foi vivido esse período em casa com os filhos. Ele está disponível para ser assistido online. Confira na reportagem da Pathy Salvadori. Mas aí vem o principal desafio, que é ficar em casa o dia inteiro com uma criança cheia de energia. Em tempos de pandemia, somos iguais e diferentes? O diretor Pedro de Oliveira gravou depoimentos de famílias entre os meses de março e junho. Como cada um sobrevive ao seu cotidiano e que desafios extras aparecem nesse convívio intensificado? Nos Janelas da Quarentena, a gente buscou trazer o maior número de pessoas com perfis diferentes e morando em locais diferentes do Brasil e do mundo. São 15 famílias e três países. E a gente queria mostrar como cada um está se virando, porque a gente sabe que cada um dá seu jeito para sobreviver, porque eu acho que desde o ano passado a gente apertou o modo sobrevivência e a gente está nesse modo desde então. Ninguém está conseguindo viver propriamente dito. Até essas pessoas que estão fazendo festa clandestina, esse absurdo de festa clandestina, eles não estão vivendo, eles estão sobrevivendo também. E a gente buscou pai solo, mãe solo, família LGBT, famílias negras. A gente tenta trazer um perfil bem variado para mostrar diversas realidades, porque o Brasil é muito diverso. A gente não poderia trazer somente a visão da classe média, que é onde eu vivo. A gente precisava trazer uma visão de mundo e como cada um estava vivendo esse momento. Graças ao isolamento social, eu pude ver meu filho começar a andar, por exemplo. O que a gente percebe é o medo geral, mas eu vejo que o pessoal que é de uma classe menos abastada, ela está muito preocupada com a questão financeira, de como eu vou sobreviver sem sair de casa. Eu acho que essa é a grande diferença, assim. O doc de 60 minutos está disponível para ser assistido gratuitamente no canal do YouTube Ser Pai TV, espaço que também traz conteúdo que incentiva a paternidade participativa. Todas essas famílias, elas têm suas histórias particulares, todo mundo te passou, mas assim, no teu processo de elaboração, o que é que foi mais ali trabalhoso na parte prática, tu conseguir esses casos, depois fazer uma edição, enfim, conta um pouquinho aí como é que foi o processo mais braçal do filme mesmo. Olha, a parte mais difícil para mim foi sair da frente das câmeras e ir para trás das câmeras, porque eu sou ator e eu já fui apresentador também, então eu sempre gostei de estar na frente das câmeras. Eu já tinha feito alguma coisa de produção, mas é a primeira vez que eu estou dirigindo e produzindo. Eu, o Rodrigo, a gente dirige, eu faço a produção, ele faz a montagem e a Evelyn fez o roteiro conosco. Mas eu acho que o mais complicado foi conseguir as pessoas e fazer as pessoas filmarem e dizer, olha, a gente precisa ter um prazo para filmar isso, eu precisava que tu me entregasse até o dia X e ao mesmo tempo que eu queria cobrar elas, eu ficava com o pé atrás, eu não estou pagando elas, porque o documentário foi todo feito no amor e a nossa ideia nem era ganhar dinheiro com o documentário e depois vender ele ou coisas do gênero. Então eu ficava sempre com o dedo, como é que eu vou ficar cobrando uma pessoa para parar o que ela está fazendo nesse momento tão complicado para ligar uma câmera, pegar todo um roteiro, se eu não me engano, eram 18 perguntas e ela tem que responder essas 18 perguntas e parar a vida dela, porque querendo ou não é parar a vida durante quase duas horas para responder tudo. A conclusão que eu tiro é que o que salva realmente essas famílias é o amor entre elas, seja o amor com os filhos, do casal, da família como um todo, porque a gente tem diversos depoimentos de homens que falaram, olha, eu não tinha me dado conta como era cansativo ter uma criança em casa, no momento que eu fiquei em casa que eu me dei conta. Tentando fazer a rotina, não mexe aí! Não mexe aí! Tadidu! Mãe! Não, não, não! Tudu, para a taba, o telefone vai se der. Fica aqui no nosso canal para vocês nos cliquerem. Dia 27 de março, logo mais, é o dia do circo no Brasil. E para celebrar a data, a Associação de Circo do Rio Grande do Sul, Circo Sul, apresenta duas novidades para seus associados e para o público em geral. São elas o site oficial da associação e a cartilha de circo em versão digital. Para nos trazer mais detalhes, nós falamos agora, via Skype, com a secretária-geral da Circo Sul, a Consuelo Valandro. Consuelo, a gente sabe que o circo é essa arte, uma dessas artes do encontro. Que a gente está sentindo tanta falta, ao mesmo tempo, tem uma necessidade muito grande de se estar na rede nesse momento, né? Foi nesse período de pandemia que veio essa necessidade do site? O que ele vai trazer? Bem-vindo aqui ao Redação, Consuelo. Muito obrigada, boa noite. Sim, a gente se deu conta de que muitos artistas de uma tradição super oral, totalmente desconectada de internet, às vezes, estava realmente precisando entrar na rede para tentar sobreviver vendendo seu trabalho de outra forma. Então, a gente decidiu fazer esse site pensando em ajudá-los, instruir todos os nossos associados e os não associados também, né? Todos os artistas do Rio Grande do Sul que trabalham com o circo e, ao mesmo tempo, fazer dessa plataforma um meio de eles venderem o seu trabalho, né? Então, cada associado vai ter o direito de montar ali o seu perfil e dizer onde mora e quais as modalidades que trabalha, né? Para facilitar esse acesso direto a potenciais contratantes aí. Esse é o nosso objetivo maior. Junto com isso, a gente tem a preocupação de lançar, então, a segunda versão da Cartilha do Circo, que é uma iniciativa que veio lá atrás, através do SATED, depois veio com a própria associação, né? Teve um apoio gigantesco aí da Sofia Cavedon, que na época era vereadora de Porto Alegre, e depois veio a ser agora deputada estadual e a Mari Martínez, que é a sua colaboradora. E ela, a Cartilha, ela tem a função, então, de trazer para o circense, digamos assim, uma informação que, às vezes, ele nem sabe que tem direitos, né? E que pode, através de leis, usar esses direitos. Isso vale principalmente para os circenses itinerantes, que, às vezes, precisam matricular seus filhos na escola, né? Precisam receber um atendimento médico e não tem, por exemplo, um comprovante de residência e são barrados nesses lugares. Existem leis regendo essas circunstâncias, então, a Cartilha traz um texto bastante facilitado também para que eles possam levar aí aos postos de saúde, né? Às escolas estaduais e municipais e, então, terem o seu atendimento realizado. Fora isso, a gente também fala na Cartilha do quanto e o que é necessário para um circo se instalar, né? Como os terrenos têm que ser organizados e como as prefeituras podem ajudar os circos a se instalarem na cidade. Então, a gente tem aí o exemplo da nossa lei do circo, que foi elaborada aqui também em Porto Alegre, graças a essa iniciativa política, que é justamente para facilitar a burocracia que o circense tem, às vezes, em encontrar um terreno e pegar todos aqueles alvarás e certidões, né? Fica difícil para eles, então, a gente traz esse exemplo da lei do circo de Porto Alegre para que sirva para outros municípios tomarem e também fazerem uma lei que facilite o circo. Eu ressalto aqui... Oi? A gente está se encaminhando para o final e eu queria enfatizar também que vocês estão com uma campanha, né? A gente sabe que os trabalhadores da cultura estão com muitas dificuldades e a associação é uma dessas entidades que também está se mobilizando para conseguir recursos, alimentos, para ajudar esses trabalhadores que estão aí impedidos, né? De trabalhar diante de tudo que a gente está vivendo nesse cenário de pandemia. Então, por favor, reforça os contatos do novo site e da associação para quem quiser ajudar, doar e conhecer um pouco mais a entidade. Perfeito. E exatamente falar da nossa campanha e do site. Então, quem quiser ajudar, pode entrar no site associrco.rs, asso de associação, então é A-S-S-O-circo-rs.org.br. Ali vai ter o nosso contato. A gente aceita doações de qualquer espécie, pode ser alimentos diretamente ou então, se quiser, o nosso Pix, provavelmente vai estar sendo divulgado aí, né? Mas podem entrar em contato também, que a gente dá um jeito, né? O importante é a gente não deixar desamparadas as famílias dos circenses que estão aí parados há mais de um ano e, às vezes, né? Diferente de outras pessoas, não tem o que fazer porque eles só vivem disso, né? E estão, infelizmente, aí com as lonas paradas. Então, toda ajuda é bem-vinda e eu agradeço muito aí a TVE, que também abriu esse espaço para a gente divulgar essa campanha e valorizar o circo, que é uma arte aí centenária, né? Tem uma tradição. Essencial, né? Uma atividade essencial para as nossas vidas. Obrigada, Consuelo Valandro, secretária-geral da Circo Sul. Obrigada e muito sucesso nessa campanha. Que muitas pessoas doem, possam ajudar esse momento, essa arte que a gente tanto gosta. Obrigada. Gratidão. Quem puder ajudar diretamente, os circos também a gente agradece. Obrigada. Boa noite. Boa noite. E já que estamos falando de cultura, vamos ser solidários com quem trabalha na área? A campanha do Sarau dos Artistas de Porto Alegre, Todos pela Graxa, segue firme arrecadando doações. Agora, além das famílias dos profissionais, dos bastidores dos espetáculos, também músicos que estão sem trabalho estão recebendo cestas básicas e todo mundo pode ajudar. A campanha está na segunda semana, mas não começou e nem termina agora. Na verdade, ela foi necessária para movimentar as doações e atender a centenas de pedidos de cestas básicas que não param de chegar. Depois que a gente fez essa baita ajuda, durante uns 10 meses, uns 9 meses mais ou menos, começou a diminuir. E antes ele recebia talvez 50, 40 cestas por semana, ele passou longos meses recebendo 2, 3 ou não recebendo nenhuma cesta por semana. Aí é que veio o que eu falei com o Adriano e a gente fez esse coletivo para dar continuidade. A gente decidiu unir o Sarau dos Artistas, colocando os músicos, cantores, atores, todo mundo que faz parte da arte cênica, junto com todos pela Graxa, para ajudar o pessoal. O pessoal da Graxa é um apelido carinhoso dado a carregadores, montadores, técnicos de áudio, vídeo, iluminação e holdes. Anônimos e imprescindíveis para qualquer show ou evento cultural. Pois na campanha, artistas gaúchos emprestam a fama e a credibilidade junto ao público para pedir doações. Eu estou aqui numa missão muito importante. Estou aqui em nome das pessoas que trabalham nos bastidores dos shows. Dar uma força àqueles que sempre nos deram uma força, uma trajetória inteira. Vocês têm que entender que esse povo está sem trabalhar. O pique está aqui embaixo. Você que gosta de música, que prestigia os artistas, é hora de ajudar. Como solidariedade é uma via de duas mãos, a Graxa também está ajudando os músicos. Contra baixistas, cantores, tecladistas, todo mundo que está envolvido com arte e cultura está precisando. É uma troca, né? A gente trabalha para os músicos, os músicos trabalham para o produtor e eles sempre nos ajudaram. E agora é o momento de a gente poder ajudar e eles saberem também que eles podem contar com a gente. Na primeira semana, 42 famílias já receberam kits de alimentos e higiene. É que à medida que as doações chegam, os pedidos vão sendo atendidos. E, na real, eles têm pressa. E a fome está na mesa de todo mundo, essa galera. Se eu estivesse contigo, eu abri esse WhatsApp e fui enlouquecer. Eu digo, caramba, mas quanto pedido que tem de cesta básica, de ajuda. Aí vem tudo, né? Vem gás, vem comida. Vem a mistura, que é o tal da carne com frango, o guisado, o que puder, né? Uma asinha de frango, mucilom para as crianças, caixa de leite. A gente compra cesta básica, que a gente sempre fala o valor, que é R$ 54,90. Tem gente que tem condições de doar e está nos ajudando. Tem gente que não tem de onde tirar, de onde tirar, de R$ 5,00, de R$ 10,00. E esses pequenos valores, para a gente, eles são grandiosos, porque a gente realmente consegue ajudar e dar um suporte para quem está precisando. Para colaborar, é só acessar as redes sociais do Sarau dos Artistas, curtir os vídeos e as palhinhas da galera da cultura e pegar os dados para a transferência bancária ou combinar a doação de cestas básicas. E o cantor e compositor Beto Bolo está lançando o projeto Beto Bolo em São Francisco de Paula. Com nove músicas, o repertório passeia pelo regional gaúcho e pelo afroassoriano litorâneo do Rio Grande do Sul. Para conferir o vídeo na íntegra, é só acessar a página do Beto no YouTube. A gente encerra, então, com ele, cantando Um Mate por Ti. Você fica agora com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã, às seis e meia. Uma boa noite para você. Lembre-se, cuide-se, use máscara. Se puder, também, fique em casa e proteja você e a toda a sua comunidade. Até amanhã. Meus restos de doce na palma da mão Tomar mais um mate por Ti que levar Meus restos de doce na palma da mão Meus restos de doce na palma da mão